Olá pessoas lindas e abençoadas, tudo bom? Passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês Trazendo mais conhecimento em relação a pessoas com transtorno de personalidade narcisista Qual a principal razão pela qual eles te dão o descarte? Adivinha aí? A principal razão é quando você para de dar suprimento É quando você não está mais lá por ele ou por ela E isso acontece em duas situações Primeira, quando você acorda, Deus revela E aí você não permite mais que eles te controlem, te manipulem E segunda razão, segundo motivo que pode acontecer isso De você parar de dar suprimentos É porque eles já te destruíram Ao ponto de você não ter mais energia e força para fazer nada Daí eles buscam outra vítima Então, cuide-se, ame-se, valorize-se E saiba o seu valor diante do seu Criador Porque essas pessoas vêm para tentar te enfraquecer e te abusar Não permitam Não permitam